Churava-te por não ver Por te ver eu choro agora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Mas choro só por querer Querer ver-te a toda hora Passa o tempo de correr Quando falas eu te escuto Passa o tempo de correr Quando falas eu te escuto Nas horas da nossa vida Cada hora é comigo Nas horas da nossa vida Cada hora é comigo A nossa querida Daniela Silva Que é a minha filha da fã José Luiz Raposo que diz Também dirá o problema E o José Rosa Que também cantará Se não me esquece de nada Penso que é assim E como isto não vai ter grandes longas Não é verdade Não vai levar muito tempo E eu peço imensa desculpa Porque Logo quando cheguei Fui entrevistar com uma mulher Augusta Serrano Que eu acho que ela já se vê em fora Fez-me algumas perguntas Sem entrevistou-me E há coisas que Quando são perguntadas De determinada maneira Nos toco O meu fado Ou a minha forma de sentir o fado Tem muito a ver Tem muito a ver Com aquilo que nós chamamos O estado civil Eu sou viúvo Há vinte e poucos anos Mas continuo viúvo Estou vivo E continuo viúvo E acho que ainda morrer viúvo Porque foi assim Foi a minha mulher A menos meus filhos Há outros meus netos Foi a mulher da minha vida E há ela Que marca toda a trajeta Que eu faço ao longo do tempo E ao longo da carreira Que será artística ou não Tinha pensado começar Com o primeiro fato do CD Que é exatamente dedicado A minha mulher Mas vou substituir Porque saí da desata joveira E é porque está filho Pronto Então o fato Que também está no CD E eu não faço Porque pronto Isto é uma festa Quando há um acontecimento Desta é uma festa É uma festa para o fado É mais um acontecimento Que no fado E não tem que ser Muito bem a fadação Portanto Sempre ouvindo o mesmo Fulano Cantar os fados todos O CD está ali E as pessoas cantam E nós já estão na encarna Também Portanto Não há assim Não é muito preço Pronto Canto o fado Que mostra as minhas habilidades Puxamos os gritos Convidados que fizeram Que estão de estar presente E de honrar E de honrar a vocês Também com a sua presença Na verdade E já serão Um sábado Bastante bom E não alongamos Muitas coisas Pronto Então vou cantar Ovelha Negra Que é a Manal Maria Que é a Manal Maria Entre outros muito Porto Portório Montanha da Correia E da grande Atriz da Conceição E vocês cantavam No fado ao vivo O meu Correia Cantava a Manal Maria E eu vou cantar a Manal Maria Portanto O fato que a minha Mãe da minha Diz que teria sempre yan Mãe da Maria Diz que eram No fado ao vivo É E assim E assim Sem dor, sem vez de se ver Rasguei o manto do milho e pedi, mas enfim, não deixei de se viver Rasguei o manto do milho e pedi, mas enfim, não deixei de se viver Nunca de mim nem fogos e rios, passei fãs, passei frios Da pior, quantos meus olhos Com o livro em excedor, o amor, o ponto de amor, é leito, o jeito que escolho Com o livro em excedor, o amor, o ponto de amor, é leito, o jeito que escolho Nunca não sei as mãos e os braços, nem a capa dos abraços Muita alma foi ausente Mundo sangue das minhas veias, ofereci taças beijas, dá-se de toda a gente Mundo sangue das minhas veias, ofereci taças beijas, dá-se de toda a gente Eu me arranquei com os meus dedos, e calhas de grandes segredos, da terra de escasso Mas foi por mim que viveu, a alma que Deus me deu, num corpo veio razão Mas foi por mim que viveu, a alma que Deus me deu, num corpo veio razão E nunca vou por ali A minha glória é esta Criar desumanidade Não acompanhar ninguém Que eu vivo com o mesmo sem vontade Com que rasguei o ventre a minha mãe Não, não vou por aí Só vou por onde me levam meus próprios passos Se eu que busco saber Nenhum de vós responde Porque me repetis Vem por aqui Prefiro escorregar nos becos lamacentos Redemunhar os ventos Como farrapos Arrastar os pés sangrentos Aí, por aí Se via o mundo Foi só para desflorar florestas virgens E desenhar meus próprios pés Na areia explorada O mais que faço Não vale nada Como, pois, sereis vós Que me dareis impulsos Ferramentas e coragem Para eu derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas veias Sangue velho dos avós E vós amais o que é fácil Eu amo longe a miragem Amos abismos, as torrentes, os desertos E te tentes tratas Tentes jardins Tentes canteiros E tendes pátrias Tentes tetos E tendes regras E tratados E filósofos E sábios Eu tenho a minha loucura Levanto-a Como um facho A arder na noite escura E sinto espuma E sangue E cânticos Nos lábios Deus e o diabo É que me guiam Mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu Que nunca principiu Nem acabo Nascido o amor Que é entre Deus E o diabo Ah, que ninguém me dê Piedosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me dica Vem por aqui A minha vida É um ferno de aval Que se soltou É uma onda Que se levantou É um lado De uma mais Que se animou Não sei por onde vou Não sei por onde vou Sei que não sou por aí Amém Obrigado Obrigado De fato Não sei o que é Que lhe passou Para a cabeça Vamos escolher Para a filhada Velho Maljetoso Pobre Coitada Mena Silva Boa tarde O professor disse Que não sabe o que é Que me passou pela cabeça O que me passou pela cabeça É ele ser A pessoa maravilhosa Que é E ter um coração Do tamanho do mundo Eu é que me sinto honrada Em ter aceito o meu convite Para sempre Para mim de fato Obrigada Obrigada E duas sombras foi unida A tela e a tua E a minha sombra já esquecida Surpreendida Parou na rua Os dois bem juntos Tu e ela Nenhum Reparou Que a outra sombra era aquela Que tu não queres Mas já te amou É madrugada Não importa Neste silêncio Há mais verdade A noite é triste E tão só serinha Parece minha Toda a cidade Nem um cigarro Nem o cigarro me conforta Nem o luar Hoje me abraça Eu não te encontrei jamais E aquelas noites sempre iguais Sou mais uma sombra que passa Sombra que passa e nada mais Ao longo desta madrugada A sombra da vida Moro nas pedras da calçada Já não tem nada Ainda perdida Quando amanhã Nasce enfeitada O sol Que a procura Não sabe quando a madrugada Chora baixinho Tanta amargura É madrugada Não importa Neste silêncio Neste silêncio Há mais verdade A noite é triste E tão sozinha Parece minha Toda a cidade Nem um cigarro Que me conforta Nem o luar Hoje me abraça E eu não te encontrei jamais E aquelas noites Sempre iguais Sou mais uma sombra que passa Sombra que passa E nada mais Nem um cigarro Que me conforta Nem o luar Hoje me abraça Eu não te encontrei jamais E aquelas noites Sempre iguais Sou mais uma sombra que passa Sombra que passa E nada mais Kunstir A lupada Na cama do tejo Colensóis Voltados à pressa Pegam a praia E um beijo Lisboa menina e moça, menina, tão luz que os meus olhos veem, tão muda, teus seios estão ascoídas, menina, pregão que me atrasa à borda, escadura, cidade a ponto de luz, toalha, toalha, peira mais, estendida, esboa, menina e moça, amada, cidade a mulher da minha vida, no terreiro, eu passo por ti, mas na graça, eu vejo-lhe nua, pode um bom do que olha, sorrir, és mulher, na rua, e no bairro mais alto, no sonho, ouço o fado, de som e ventar, aguardente de vida, e de dron, que me faz cantar, esboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão muda, teus seios estão ascoídas, menina, pregão que me atrasa à borda, cidade a ponto de luz, toalha, toalha, peira mais, estendida, esboa, menina e moça, amada, cidade a mulher da minha vida, esboa, que me deu amor, deitada, cidade com minhas mãos, de espina, esboa, menina e moça, amada, cidade a mulher da nossa vida. Aplausos 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 Obrigada. A grande Beatriz da Conceição, com música própria do meu corpo. O meu corpo é um barco sem deporte, tempestade no valor. Sem ti, teu corpo é apenas o desejo quando não me encontro bem. De ti, teus olhos são memórias de um desejo da praia que eu não vejo. Sem ti, meus olhos são as lágrimas do desejo em que eu fico e me vejo. Sem ti, quem parte de tão perto nunca leva. As saudades têm perdidas e as amadas de quem sofre. Quem seca é que se lembra de toda a vida, das saudades quem parte e dos olhos quem morre. Não sei se a dor de uma tristeza me dói mais do que a pobreza. Não sei, mas sei que estou para sempre presa à ternura sem defesa. Quem seca é que se lembra de toda a vida, das saudades quem parte e dos olhos quem morre. Sozinha, numa cama que é só minha, espero o teu corpo que eu tenho. Sou eu, sem ouvir-vos, o choror de uma criança ou o grito da vingança. Sou eu, sou eu, de cabelo solto ao vento, com olhar e sentimentos no teu. Sou eu, da raiz do sofrimento, contra a ti e contra o vento. Sou eu, quem parte de tão perto nunca leva. As saudades da partida e as amadas de quem sofre. Quem fica é que se lembra de toda a vida, das saudades quem parte e dos olhos quem morre. Sou eu, quem parte de tão perto nunca leva. As saudades da partida e as amadas de quem sofre. Quem fica é que se lembra de toda a vida, das saudades quem parte e dos olhos quem morre. As saudades da partida e as amadas de quem sofre. Os rapazes perdem o juízo, quando estão, se eu cheio ao meu rio e gozo. Nunca vem no lado a acordar, se eu cheio ao meu rio e gozo. As saudades cheia bem. Cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa arbolida tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa, a ferrata que se quer de lagoa, a marina que tem que passar. Cheira bem, o céu de Lisboa, Lisboa tem cheiro de sorrisos e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa arbolida tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa arbolida tapada. A marina que tem que passar. Cheira bem, o céu de Lisboa, Lisboa tem cheiro de sorrisos e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa arbolida tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa arbolida tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa arbolida tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa arbolida tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa arbolida tapada.